Bom, Sra. Governadora, Srs. Membros do Governo da Província de Cunene, Membros do Executivo Central, nós acabamos de ouvir uma informação exaustiva do Estado da Província de Cunene, dos mais diversos domínios, assuntos que, no decorrer desta reunião, vamos debater para ver se encontramos as melhores soluções para os problemas apresentados. Os problemas são diversos, entre os quais eu gostaria de destacar a necessidade da construção de infraestruturas sociais, nomeadamente escolas e hospitais, nos municípios fronteiriços com a vizinha República da Namíbia, por formas a evitar que, quer os estudantes, quer os cidadãos que necessitam de cuidados médicos, se desloquem ao país vizinho. Portanto, no decorrer da reunião, nós vamos aprofundar essas situações. A juventude do Cunene pede a construção de uma universidade pública aqui nesta província. Também é um assunto que vamos ver. Pensamos que esta juventude merece uma atenção particular, a julgar pelo, entre outras coisas, pelo grande contributo que, ao longo desses 45 anos de independência, prestou à causa da defesa da soberania e da independência nacionais. Portanto, vamos olhar para esta questão com onde os deveres, e desde que haja recursos, com certeza que a juventude do Cunene merece. Bom, problemas do HIV-Cida, tuberculose, os ministros depois vão se pronunciar. Fábrica do oxigênio. Os kits, há kits em falta para a continuidade do trabalho de emissão dos bilhetes de identidade. As infraestruturas desportivas, de uma forma geral, estão degradadas. Os sinais da rádio e da televisão, que não cobrem toda a província. O problema das minorias, portanto, a necessidade do assentamento e integração socioeconômica das minorias, particularmente da minoria coiçã e da vátua, no sentido de que passem a ser também parte do sistema produtivo e deixem de ser tão dependentes quanto são. Há outros assuntos que a governadora colocou, que eu não vou aqui, de forma completa, me referir a eles agora. O problema das vias, da água, da energia. Mas a província tem muitos problemas, mas sem sombra de dúvidas que o pior dos problemas que a província tem é, sem sombra de dúvidas, a seca que, de forma cíclica, afeta esta província e, de uma forma geral, o sul da Angola. Portanto, as províncias do Cundacobango, do Cunene, do Namíbia e, de alguma forma, também a província da Huila. Não é, por mero acaso, que as duas visitas que realizo a esta província acontecem sempre neste período, no período seco, em que a seca atinge o seu pior momento. Portanto, recordo-me ter estado aqui há cerca de dois anos. Deslocámos-nos ao interior da província, a um dos municípios mais afetados e vimos com os nossos olhos o quanto a seca afeta a vida das populações e dos animais. A ponto de, em alguns casos, não forem socorridos atempadamente, haver mortes, quer de pessoas, quer de animais. Já naquela altura, o país se mobilizou, e digo o país porque não foi apenas o Executivo, a sociedade civil foi parte desse movimento de ajuda ao Cunene. mobilizamos bens alimentares e outros, mas, sobretudo, bens alimentares e água para socorrer as populações da província do Cunene e das outras que acabei de citar. Este ano, a história se repete, estamos a fazer o mesmo. Também, o Executivo e a sociedade civil arregaçaram as mangas e estão a trazer o mínimo possível para podermos manter vivos, quer pessoas, quer os animais do sul de Angola, com destaque aqui para a província do Cunene. Mas, trazer água em bidões, em garrafas, em cisternas, nunca é suficiente. Trazer água, trazer alimentos em caminhões, também nunca é suficiente. Nem é solução. Portanto, a solução é termos, encontrarmos soluções que garantam a existência de água todo ano, para que as populações produzam os seus alimentos. Portanto, esta que é uma, é que são soluções sustentáveis. E essas soluções foram encontradas, depois da minha visita há dois anos. O Executivo concebeu, na altura, três projetos estruturantes, que consistem em seguir buscar água ao rio Cunene, que, lamentavelmente, passa por aqui, pela província, desagua no mar, sem que cumprir com o seu papel de servir as populações por onde passa, por falta de investimentos. O rio Cunene é secular. Passa por estas províncias. Sempre passou, há séculos. Eis que encontramos a solução. Encontrar a solução não foi difícil. O que vem sendo difícil de executar é a construção desses projetos já concebidos. Portanto, desses três projetos, até o momento, conseguimos recursos financeiros para a execução de apenas um, que vamos visitar amanhã. Portanto, é um projeto que está em curso e que, uma vez concluído, vai resolver o problema de milhares de cidadãos, de famílias, que estão assentadas ao longo do trajeto onde vai passar o canal. o que vai permitir que as margens desse canal que está sendo construído se possam transformar em campos de produção de alimentos. Nós viemos, desta vez, à província do Cunene para dizer que os constrangimentos que existiam para o início das obras dos outros dois projetos, porque eles foram concebidos na mesma altura, aprovados na mesma altura, os concursos públicos realizados na mesma altura, mas, dos três, com relação a dois deles, havia o constrangimento financeiro que impedia o início das obras. Estou-me a referir ao projeto de construção da barragem do Calucube e seu canal associado com uma extensão de 111 quilômetros de extensão, portanto, com uma extensão de 111 quilômetros entre as localidades da Mupa e Dondiva. O outro projeto é o da construção da barragem do Ndui e seu canal associado e seu canal associado numa extensão de 75 quilômetros entre Undua e Embundo. Portanto, para dizer que esses dois projetos, as obras de execução, vão arrancar no terceiro, no quarto, no quarto trimestre deste ano. ou seja, ou seja, a partir do mês de outubro, nós garantimos que efetivamente as máquinas vão estar no terreno e para dar início efetivo da construção desses dois projetos. Nesse mesmo período, portanto, final do ano, vamos dar também início à recuperação dos diques e açutos existentes na região do Curoca. Portanto, ainda este ano, a recuperação dos diques e açutos existentes na região do Curoca. Portanto, não há constrangimentos que impeçam que isso venha a acontecer dentro de, sensivelmente, 12 a 3 meses. De igual forma, com a única diferença de datas de início de obra, portanto, estou-me a referir concretamente início de obra, também cumpro-me informar que o projeto da margem direita do rio do rio Cuneno, reabitação da represa da cova do Leão e transferência de água a partir do rio Cacolovar para quatro sedes municipais, nomeadamente, da Caama, Ochinjau, Oncocua e Chitado, terão início, as obras terão início a qualquer momento no próximo ano. Portanto, desta forma, nós passaremos a ter quatro projetos em construção ao mesmo tempo, com diferenças apenas de datas de início de obra. O projeto que vamos visitar amanhã tem algum avanço já, porque começou mais cedo, mas vão entrar em obra agora dois no final do corrente ano e entram em obra o quarto que nem sequer estava previsto, por isso é que só vai começar no próximo ano, porque os procedimentos levam sempre alguns meses, portanto, entra o quarto em obra já no próximo ano. Isso significa dizer que o sofrimento das populações e dos animais aqui da província do Cuneno nos próximos anos estimamos que a partir de 2023 em diante, à medida que esses quatro projetos forem sendo concluídos, o quadro bastante negativo que acabamos de ver no vídeo que a província passou, portanto, vai mudar de forma radical. Serão suficientes? A questão que supõe serão suficientes, portanto, vamos ficar pelos quatro projetos? Bom, eu excedo para respondermos a esta pergunta. Portanto, a experiência dirá se isso será suficiente ou se vamos ter que conceber para além desses quatro, mais projetos do gênero aqui para a província do Coneno. Portanto, este é o anúncio que eu gostaria de fazer. Não me sentiria bem fazer esta segunda visita à província vindo de saco vazio, tinha que trazer alguma coisa no saco para oferecer às populações do Coneno. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.